Somos todos pecadores Então não me juros Eu só apoio o inferno Eu vou Então deixa, moniga, deixa, moniga Deixa eu viver assim Moniga, deixa, moniga, deixa, moniga Deixa eu viver assim Eu vivo o mesmo tipo um louco A vida só são dois dias Tu vai estar no seu soubesse Eu vou estar no já sabia E será que esse seu jogo Está te atraindo de alegria Eu prefiro ser normal E ser feliz no fim do dia Porque esse mundo só fala O Gaia passa a mangala A vida são dois alvos E tu só tens uma bala Não quero que bata as palas Ganância vos atrapalha Sou eu e a minha tropa Como eu amo nessa sandala Então deixa, moniga, deixa, moniga Deixa eu viver assim Então deixa, moniga, deixa, moniga Deixa eu viver assim Então deixa, moniga, deixa, moniga Deixa eu viver assim Pascale Deus cansa quem corro por gosto Então fala aí de fama da minha vida Como se eu fosse uma gota dentro de um poço Sou vivo da forma que eu posso Então deixa eu molhar os meus olhos Deixa eu vaziar o meu corpo Acendo, tiro, fumo e passo Porque eu sou young b Sou coque Então deixa eu molhar os meus olhos Preciso da minha bull, monigas A minha fama são o meu trophy Vocês falam quando eu tô na salda a fazer Money, 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 toque Mas confundi a minha bad bitch com uma princesa Sou por ser tão classic Então deixa, moniga, deixa, moniga Deixa eu viver assim Moniga, deixa, moniga, deixa, moniga Deixa eu viver assim Então deixa, moniga, deixa, moniga Deixa eu viver assim Moniga, deixa, moniga, deixa, moniga Deixa, moniga, deixa eu viver assim